O que você prefere? Pistola ou revólver? Eu gosto de revólver. Vocês costem? Vocês chegaram atrasados? Fiquei atrasado, mano. Vocês somem, vocês saem correndo. Isso aqui nunca foi atirado, pô? Isso aí não. Você queria? Ah, mano, isso aqui dá até pressão. Tipo assim, é pressão cai quando atira com ele. Nada, nada, garoto. Esse é pra caçar urso? Pra caça. Pode ser pra urso, pode ser pra jabalim. Vai depender da intimidade. Jabalim, mano. Isso aqui pegar no peito de alguém... Mano, vai embora, cara, hein. A bonita é do coringão aqui, ó. O prato. Do coringa? Como assim? Aqui, ó. Pega aí. De acinox. É a mesma fita, mano? 3,57. 1,57. Tá bom? Eu sonho de ter uma arma dessa. Quanto custa uma dessa? Isso aí vai gastar uns 7,5 e meio, mano. E essa preta? Essa daqui, 8,500. Ei, Maria, você vai gastar? Não, tá louco, Lívia. Tá louco, Lívia. Tá chorando. Tá chorando. Os caras já... Pode dar mais bonita, pai, você acha? É a mesma ou não? Não, não é a mesma não. O dedo é diferente. Pega lá o nosso, o Livinho lá no carro. Se não, eu vou esquecer. Eu vou embora daqui a pouco. É, agora. Então, é isso. Agora que eu tô no claro, eu tô vendo que não... A culpa é o pré-treme. Se não, eu tô vendo que eu tô vendo que eu tô parado agora, mano. Eu não sou... Catrime. Vamos ver, vamos ver ainda, Lanús. Tudo? 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 Seguinte, pai. Você vai atirar hoje com a minha pistola, pai. Pegou mal. Olha aí, pai. Olha pra você ver ela. O que você acha? Analisa ela. Imagina, você tapa um... Alguém saca essa pistola pra tu. Livinho, eu sempre estou fora do gatilho de pegar, mano. Beleza? Lógico, pai. Sempre esticadão. O que você acha, pai? E aí, pai? E dá uma verificada, né? Olha! Ô, louco! Com força. E aí, pai? Gostou da cor? Gostei, mano. Bonito, né? Roxo, né? Roxinha, pai. Gostou do tamanho? Aham, o tamanho é da hora. Pequenininha. É, parece até de brinquedo. Quem não pá, vai tomar. Que é pra dar, né? Você passa... Ô, deixa eu perguntar. Vocês passam a WD ou passam um óleo específico? Na verdade, o WD serve, mas não pode deixar nenhum resíduo dele. Tem que ser bem específico. Mas, se for pra mim pá, tem sim. Dá pra fazer treinamento na pista? Quando ela parar aberta, o que vai acontecer sempre, tá? Ó, por que que é primordial? Como o CAC, você vai perguntar outros nubes e tudo mais, as pessoas sempre cobram isso. Verificação... Faz tempo que eu não atiro de 12, galera. Vou dar uns tiros de 12. Tá frio, tá frio, tá frio. Só preciso de um tiro, galera. Nunca errei, hein? Será que agora vai ser... Põe o senhor água. Ó, tem até barulhinho agora. Tem, então. Segurança total, né? Não, em cima, pai. Em cima. Dá pra colocar em cima de alguma tora. Põe só a bolinha primeiro. Na madeira mesmo? Na madeira. Aí. Boa. Aí é difícil, hein? Não, Poguro, solta a arma, peraí. É, mano, eu troquei já aqui, ó, tudo do lado. Olha isso. Tá meio difícil, hein? Vou zoom lá, ó. Será que eu vou acertar de primeira? Deixa eu ver se deu umas cagadas. Ele falou que vai acertar, mas não queira a bolinha. Será que eu acerto? Agora me abri. Caraca, velho. Caraca, velho. Oxi. Me vira da porra, papai. Puxar? Não, aí não. Atrás, no canto aí. Subiu já, né? Isso, já tá aí. Agora não arrumar não, papai. Só põe aqui a de um teste. Agora. Agora. Objetivo, papai. Você que tem munição e atira, você é o bichão mesmo. Não arrumar não, pai. Quer verificar se pegou? Quer verificar se pegou? É, pistar fria. Pistar fria, hein? Vamos ver. Ah, foi o vento? Acho que passou muito perto, ó. Deve ter sido logo o vento que mexeu. Caraca, galera. Passou perto. Deve ter sido logo o vento. O vento é o vento que mexeu. Vou procurar isso pra você, papai. Opa, me carregou de novo. Embaixo. Não é nada. Ih, agora eu vou perder. Por cima. Pegou no papel. De cima, ó. O que foi de cima? Caraca, velho. Vamos ter papel. Agora não. Não, você vai mudar, cara? Vai aqui, pai, ó. Não, sem esse papel. Esse papel tá atrapalhando. Tira. Papel? Não vai, aí não vai. Agora ele vai acertar, mano. Aqui, ó. Presta aí. Grava minha vitória, pai. Demorou, cara. Mas tá junto. Se acertar, tá bom. Um dos dois tinha que acertar. Quero ver você na colher, hein? Sua. Sua chance, pai. Colherzinha. Acho que não subiu, não. Mas agora não deu. Nossa, colher, mano. Que tudo exato. Permissão. Fechou só. Deixa eu só dar uma, merda. Passou longe, pai. Eu gravei aqui. Ele é competitivo, pai. Ele é competitivo. Passa. Ele é louco, mano. Ele é. Ele quase bateu lá no cara da sinuca, mano. Aí aqui ele vai ficar até ganhar de você. Vamos lá. Agora vai, pai. Segura. Já colocou. Já colocou o final. Tiro na colher. Tiro na colher. Aqui já vai, já carrega, né? Isso, já tá? Tá no pente já, pai. Isso aqui tá no meu nome. Não, pegou aí baixo. Pegou aí baixo. Eu vi, hein? Tá, trilha. Tá, trilha. É só mais uma bala, hein? Só mais uma munição, na real. Caralho, pai. Olha o que ele fez, velho. Qual que é aquela calibre? 380. Ela era falar que não morra? Sei lá, pai. Era o folher, mano. Não faz estrago, pai. Que isso, pai? Não tá solteiro? É que eu tô presenciando. Tá presenciando aqui, vai. Desperdeu. Dá a mãozinha. Ué? Segundo. Vou desenhar um negocinho, segundo. Que negócio? Desenhar a tatuagem. Eu e ela. Qual? Se eu for fazer um cadeado, eu vou fazer a chave. Qual que é a lógica? Eu vou fazer a chave e você é um cadeado. Porque o cadeado, só eu abro. E a chave, eu abro todo o cadeado. Ah, então ela faz a chave. O cadeado. E você abre qualquer... Com a chave, vai ficar cadeado, eu abro. E o dela, não. Só o que abre. Lorena, pelo amor de Deus, fecha em casa. Dói muito, pai? No pulso, dói, pô. Tô zoando, não, pô. O cadeado, tu sabe. Ele é fraquinho. Eu vou fazer, macho. Depois eu vou lançar uma corra aqui da mansão, macho. Depois eu uso. Ai, tua mão é pesada, só a porra, macho. Eu tô falando sério, macho. É não. Ela fez sem chorar, pai. Olha, mas... Mano, eu fiquei com um parque. Ele já viu. Hã? Ó, a chave dela dessa mulher, meu Deus do céu. Mas isso, o que que é? Eu tô quieto. Você tá ligado, eu tô fazendo nada. E aí, vai ficar bonitinho, tá ligado aí. Tô manhinha. Isso aqui foi que tu fez errado. Olha, Togut. O ET que é você, o chapéu do pai que é ele. Tu vai desenhar o nome, Pedro? Ó, tá curando. Acho que eu desenho o ET errado. Só que me quepa. Tem uma chuva de desenhar o nome, Pedro. Não. 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 Feliz mesmo, viu? E aí, vai começar? Hã? Você é meu padrinho, cisco. É meu nome, Lorena. Você é a Mariana. Mariana? Ô, eu tô nem perro. Mãinha. Ah, Mariana. Mãe, que Lorena, pô. Não vai dizer que ela não tá... Aí depois aqui, ó, vai ter que ensombrear tudo, né? Tipo, assim. Com certeza. Você vai aí, cara? Você vai te fazer? Pô. Aí, quando a gente tiver o caderno, eu tome. Tome. Ué, todo mundo tá. Hã? Hã? Mentei lá a chave. Você mesmo, pai? Fih, tomou isso aqui, ó. Meu padrinho, cisco. Você veio que nem o Bruno. Já é enjoado, tá perto. De carregar no couro ainda. Vai carregar agora. Quem vai lhe carregar? Você. É, tá bom. Mas você namorou. Vou lhe carregar no dente, tá ligado, gulinho? No dente. Criando que isso corre, ó. Tá arrastando assim, ó, por fundo. Hein, pai? Dói na bunda? Dói. Na bunda dói? Tá fazendo o que na bunda? Explica aí. Vamos fazer um paus. Tá na espadinha, não? É um paus. Vem mais pra cá, um pouquinho. Tá sempre falando um parado. Sua mãe sobe disso? Não. É isso, vai sober agora. Não vai preencher, não? Não. Ela tá na dúvida, né? Se quiser, a gente preenche aqui. Ela que se diz aí. Fica mais bonito, será? Eu acho. Fica mais preenchido, né? Eu não sei se tá bom. Pra mim? Sim. Eita. Olha só, eu não sei se tá bom. Eu nunca fiz crevagem na minha vida. Eu tentei, tá bom? E eu coloquei um franguinho também. E o suporte? Tá lá embaixo, eu vou pegar. Vem comer, comer. Você acha que tá bom? Você acha que tá certo? É assim mesmo que fica? Eu acho. É? Eu acho. É. É? Eu acho que por causa do fogão que é elétrico, mas era só pra ficar com a consistência melhor um pouquinho. Mais dura. É. É. Tentei. Vamos ver, vou experimentar. Não. Espera pra comer pra descer. Galera, tô finalizando o vídeo. Eu quero pra vocês se inscreverem no canal da Mansão Nordestina. É meta. Vamos bater um milhão nesse canal. Pra gente, mano, tem várias ideias aqui pra esse canal. Introduzir o Nordeste. Introduzir personagens novos. Dar oportunidade pras pessoas. Hoje a gente recebeu algumas pessoas que a gente selecionou online. Galera, a gente estamos selecionando apenas personagens online. Tá chorando ali, Deus. Então, manda mensagem no Instagram da Mansão Nordestina. Manda mensagem... Eita, que é isso, Deus? Manda mensagem no Instagram da Mansão Nordestina. Vamos bater 300 mil lá também. Batemos 300 mil inscritos aí no canal. Abdiquei, galera. Esse canal da Mansão Nordestina é o meu canal Toguro. Toguro, abandonei meu canal Toguro de 2011, ó. 2011 esse canal. Pra montar o canal Mansão Nordestina, mano. Não tá monetizado. Então, todos os vídeos que tá aqui, ó. Nenhum tá monetizado, tá, Fela? São vídeos batendo 300, 390, 100, 93. Não tá monetizado. Então, fideliza nessa inscrição. Daqui um mês, quem sabe, se monetiza, né? Então, tamo junto. Fideliza, acompanha, deixa o like. Fideliza, se você tem amigas, mano. Igual a japonesa, mano. Olha a mina que a gente tá negociando. O que eu digo, ó. Já tô mandando pra São Paulo. É macha. Olha isso, mano, ó. Ela mandou um oi em 21 de maio. Eu falei, macha São Paulo. Já quero. Quando? Porque eu vejo um baita potencial nas meninas. Olha isso, mano. Olha essa mina, Fela. Paraíba, mano. Nordestina. Arretada. Formada em educação física. Olha isso, mano. É a cara do canal. Mansão Maromba mudou agora. Mansão Maromba mudou. Olha isso, mano. É meter macha. Chegou a concorrência pra japonesinha, hein, mano. Parece que é japonesa. Já veio pra pipa também. Então, mano. Deixa o like. Deixa o comentário. Fideliza, se você tem alguma amiga. A cara dessa japa. Olha isso. Desenrola, mano. Desenrola. Vamos lá. Fati prestou. Vamos ver? Abraus, a filha. Galera, olha a foto que a gente vai postar no estádio do Toguro hoje, mano. Da japa. Desenrolada. Curtiu o rolê hoje, né? Top. Fazer muita canela de lancha. Gosto demais. Daquele burro sol. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Masha. Acompanha o Instagram dela. Vamos bater aí. Vamos bater 300 mil essa semana, Fos. Até sexta-feira. É a meta. Se bater. Galera, é o seguinte. Tá vindo aí. Eu falo ou não falo? Quer falar? Agora? É o seguinte. Não, não vou falar. Deixa eu gravar. Mas vai vir um site específico da Japai Close. E vai ser a referência. Isso aí. Masha. Só isso. Masha. Masha. E vai vir um site específico da Japai Close.